Música Olá, seja bem-vindo ao Câmara Rio Notícias Entrevista, um programa especial ao vivo em comemoração ao dia de hoje. A Rio TV Câmara completa 15 anos. O nosso convidado é o vereador Cláudio Castro. A partir de janeiro, vice-governador do Rio. Participam dessa entrevista os jornalistas Elio Araújo, Simone Braga, Renato Chapô e Ingrid Barthes. Vereador, antes de começar essa entrevista, vamos acompanhar um pouquinho da sua trajetória política? Vamos. Eu entrei aqui na Câmara em 2005, muito cru ainda, terminando a faculdade de Direito. E o meu grande amigo, hoje deputado estadual, Márcio Pacheco, me convida para virar o chefe de gabinete dele. Nós dois muito jovens ainda, com uma experiência praticamente zero na coisa pública. Aprendemos na prática, fomos estudar. Tanto eu quanto ele fizemos um curso de pós-graduação em ciência política, que foi fundamental para que a gente entendesse um pouco do que é a coisa pública. Eu costumo dizer que cada um que entra aqui, entra com o sonho de mudar o mundo. Entra com aquela vontade do seguinte, vou fazer diferença. Mas a prática é muito diferente. A prática você entende que mudar o mundo, muitas vezes são as pequenas coisas. Você muda o mundo das pessoas em cada lei que você vota, em cada emenda que você põe, em cada projeto que você debate. Depois, em 2009, nós tivemos uma outra oportunidade tão enriquecedora quanto, que foi sair do Legislativo e ir para o Executivo, para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Lá a gente entendeu que tudo que a gente debatia aqui tinha que ter uma aplicabilidade prática na ponta, atendendo aqueles deficientes, atendendo aquelas pessoas. Depois retornamos à Câmara e o Márcio virou deputado estadual. E já é uma realidade completamente diferente. A mecânica da Assembleia Legislativa, as pautas e as matérias que cuidam lá, são totalmente diferentes da Câmara, então foi um super aprendizado. E no ano de 2013, então, o convite do meu querido amigo deputado Guleal, trabalhar em Brasília com ele. Eu trabalhei diretamente com a questão da lei seca, da atualização da lei seca. Então, uma lei que salvou tanta vida, que mudou tanta vida das pessoas, e mais, mudou o paradigma das pessoas. As pessoas hoje têm medo de beber e dirigir. Então, você poder ver que um trabalho seu, muitas vezes que você acha que está fazendo algo técnico, ali jurídico, vai ter uma aplicabilidade direta na vida das pessoas, vai transformar, vai mudar a vida daquelas pessoas. E esse tempo como assessor, na verdade, me informou. Fez com que eu pudesse entrar aqui na Câmara Municipal, hoje como vereador, como parlamentar, estar muito mais preparado. Nunca o cargo de vice teve tão atuante, né? A gente observa isso, tanto na esfera federal, estadual. Que tipo de contribuição o senhor acredita que o senhor vai trazer do Legislativo para esse desafio a partir de janeiro? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, queria dar os parabéns à Rio TV Câmara, 15 anos. Eu, quando cheguei aqui, lá em 2005, estava começando ainda, né? E hoje, essa estrutura maravilhosa, queria dar os parabéns. Eu acho que isso é um enriquecimento da democracia, quando uma Câmara tem a oportunidade de ter uma TV tão qualificada quanto essa. Hélio, queria dar os parabéns pelo trabalho que vem executando e a todos. Então, queria dizer que é uma alegria estar aqui sempre. Olha, realmente, o cargo de vice que... Esses dias saiu uma coisa no jornal falando assim, falando de mim, falava que eu não seria um vice decorativo. Que era o que se acostumou-se, ao longo dos anos, ter um vice decorativo, né? Eu acho que hoje, até pela complexidade que a máquina pública tem, cada dia é mais complexo, cada dia são mais pontos de controle, cada dia você tem uma sociedade que presta mais atenção na coisa pública, as notícias são mais difundidas. Então, eu acho que o vice hoje, ele se tornou alguém realmente, um aliado para governar. E o governador Wilson Witzel tem falado muito que, essa minha expertise política, essa experiência que eu adquiri ao longo desses anos no parlamento, talvez seja muito enriquecedor. Ele tem dito que é, né? Então, é complicado se autoelogiar. Mas, eu acho que a gente vai poder colaborar muito com a gestão. Acho que, eu tenho muito essa questão de ser um cara ponderado, ser uma pessoa que, às vezes, no meio do tumulto, eu tenho aquela capacidade de olhar e falar, a gente, calma, vamos resolver. Então, na campanha isso já aconteceu muito e ele confia muito em mim para que eu possa auxiliá-lo na gestão do Estado mesmo. Vamos começar, então, com as perguntas dos jornalistas da Rio TV Câmara. Elio Araújo. Boa tarde, vereador. A previsão do déficit do Estado para o ano que vem, em 2019, é de mais ou menos 9 bilhões de reais. O que é que é preciso fazer para que o Rio de Janeiro volte a ser um Estado forte e recuperado financeiramente? Até, só atualizando a informação, com as emendas da Assembleia Legislativa, na LOA, que vai ser votada agora por esses dias, eles estão dizendo que deve cair para casa de 6,5 bilhões. Eu aprendi, ao longo desse tempo, que o orçamento é algo que você prevê, mas que depende mês a mês da coisa ir acontecendo. Nós temos um Estado muito inchado hoje, muito inchado. Os contratos estão inchados. Você tem um cabide de emprego enorme. Você tem uma máquina política de muitos aluguéis, de muitos carros. E aí, carro, você tem que alugar estacionamento. É muita gasolina. É tudo, 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 tudo. Você tem realmente uma máquina hoje pesada demais para o Estado. Você tem empresas públicas deficitárias. Então, esse regime de recuperação fiscal que a gente está passando, ele é a grande oportunidade que a gente tem de realmente azeitar essa máquina. É óbvio que a gente não pode só ficar contando com petróleo e esse déficit está diminuindo hoje por causa do aumento do barril de petróleo. Na minha opinião, o que a gente tem que fazer é criar uma Secretaria de Fazenda com mais meios para diminuir essa evasão de despesas. Por exemplo, São Paulo hoje tem uma evasão na casa de 6%, 7%. O Rio, pelos dados iniciais que a gente está vendo, chega a 20% ou 30% da sua negação. Ou seja, a gente tem muito a evoluir dentro do governo e é óbvio que isso também tem, isso é a consequência de uma política. Porque quanto menos você sente que o seu imposto volta, mais você tenta não pagá-lo. Isso é um ciclo vicioso. Então, tem que começar dando exemplo, que é o governador e o vice cortando na carne, cortando regalia. A gente tem uma questão de uma fiscalização séria nos contratos, nos convênios, é combater a corrupção duramente no Estado. E aí você vai descendo aos níveis de você conseguir que toda a sociedade entenda que é um novo pacto, o pacto pelo Estado do Rio de Janeiro. E fora isso também, que usou-se muitos anos o dinheiro do petróleo para aumentar a despesa. Não usou para você investir, para você daqui a pouco poder aumentar a base contributiva. E na hora da crise, o que fizeram? Aumentaram os impostos. Hoje a gente tem o maior índice de desemprego do país, está no Rio de Janeiro. Muitas empresas indo embora pela violência, pela burocratização, pelos altíssimos impostos. O ICMS do Rio é o mais alto. Hoje você vê o galeão vazio e a gente teve esses dias uma notícia de Guarulhos parando por superlotação. Por quê? Porque o nosso querosene, o imposto sobre o nosso querosene é o mais caro. Então hoje a gente começa a enfrentar isso e aí é óbvio. Eu tenho uma frase aqui, eu digo o seguinte, se fosse fácil, alguém já teria feito. Nós não somos nesse aspecto os salvadores da pátria, nem David Copperfield vai chegar e vai resolver. Mas a gente tem total condição de colocar a máquina no eixo para que ela comece a andar e temos que passar da primeira marcha para a segunda, para a terceira, para a quarta, até daqui a algum tempo conseguir estar na quinta marcha e o Estado voltando a estar pujante na questão econômica. Vamos então para a pergunta da Simone Braga. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Simone. O senhor já nos falou um pouco desse panorama do Estado e um pouquinho desses caminhos para o futuro do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado, o senhor tem feito várias visitas a várias instituições e órgãos do Estado. E um deles, inclusive, foi o Instituto Félix Pacheco. Então eu gostaria que o senhor nos passasse um pouquinho desse retrato do que o senhor vem acompanhando nesses dias, dessas visitas que o senhor está fazendo aí, a realidade, o que os servidores têm lhe passado. Realmente, quem tem acompanhado tem percebido que eu tenho feito esse trabalho de conhecer o que eu vou ajudar a gerir. Eu acho que uma das principais coisas de qualquer gestor é conhecer aquilo que vai fazer. Então a gente está se imergindo muito na questão econômica, se imergindo muito na questão estrutural, mas não adianta você simplesmente imergir e não conhecer o que cada estrutura passa. A gente não pode ser mais o político de gabinete. Aquele cara que olha o número e fala o seguinte, corta X, corta Y, corta Z, você não sabe na ponta o que está acontecendo. Você não sabe o déficit na ponta, você não sabe o que aquele servidor na ponta está passando. Por que ele não está conseguindo exercer um bom trabalho? É só porque ele é um mau servidor? Ou será que talvez ele não tenha a estrutura para exercer aquilo? Será que é só uma desmotivação porque o salário atrasou tanto tempo? Ou será que ele queria fazer, mas a máquina emperrada não deixa ele fazer? Então eu tenho tentado conhecer mais o Estado. Na campanha, principalmente no segundo turno, eu andei muito pelo interior. Muito, muito, muito. Rodei várias cidades e pude conhecer muitos problemas em loco, que os da capital talvez, pelo trabalho de vereador, eu já tenha mais acesso a ele. Mas foi importantíssimo e eu quis aproveitar esse tempo da transição, até porque o meu papel, nesse caso, não é tão técnico, não é mais de decisões políticas, a gente tem que receber o levantamento de dados dos técnicos, isso é o que o pessoal da transição está fazendo com brilhantismo, levantando os dados todos, para que o governador e eu, auxiliando ali, a gente possa tomar a decisão política sobre o que fazer. Mas se a gente não conhecer, aquilo vira um número frio. Se a gente, na prática, não estiver indo nos locais, não estiver ouvindo o servidor, até a decisão mesmo nossa, talvez não chegue nas pessoas como a gente quer que chegue. Então hoje, por exemplo, quando você vê o estudo do Félix Pacheco, só um exemplo simples, o prédio é compartilhado com o Detran. O Detran tem alguns andares no prédio. E por força de um convênio que a gente não sabe quem fez, só os andares do Detran têm serviço de limpeza. O Detran não paga um centavo para estar ali, de alocação, mas também não é não pensar ou qualquer coisa. E sequer, já que não paga o aluguel, paga a limpeza do prédio inteiro. Qual o problema? O que isso gera mais? Na verdade, limpeza a gente sabe que é segurança, a gente sabe que é melhor atendimento para a população, para o servidor. Então, às vezes, só conhecendo o local, você consegue, com pouco recurso, ou talvez com nada de recurso, resolver problemas estruturais que não sejam somente cortes. Vamos, então, agora para a pergunta do Renato Chapô. Vereador, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de voltar à questão do déficit. O senhor falou de empresas públicas deficitárias. Gostaria de saber se o governo que vai tomar posse em janeiro já tem um levantamento dessas empresas e o que pretende fazer a partir disso. Olha, está sendo feito o levantamento. Está sendo feito. Falar qualquer coisa agora poderia ser até leviendade, mas as empresas que forem deficitárias e que não versarem sobre itens básicos, como no caso da CEDAI, apesar de ser altamente superavitária, coisa de um bilhão por ano, mas a CEDAI trata de um bem indispensável, que é a água. Então, uma empresa que seja deficitária e que não verse sobre nada, que seja extremamente caro para a população, ela pode sim ser vendida, até para que a gente perca o déficit e ainda ganhe ativo para o Estado para diminuir essa nossa dívida tão gigantesca. Isso está sendo muito bem estudado. Vamos ver. Em relação à sonegação, só antes de passar para... Existe já um programa para combater a sonegação? Olha, o nosso secretário de Fazenda, o Luiz Cláudio, ele era o secretário de São Paulo e ele tem uma vasta experiência sobre esse combate. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa... Em primeiro lugar, é melhorar o sistema. O sistema é altamente arcaico. Segundo, é a gente motivar que os auditores realmente voltem a ter esse trabalho de campo mais forte. Porque não dá para dizer que é uma coisa só, outra coisa só. É uma combinação de fatores que levam o Rio de Janeiro hoje nessa situação. E fora que a corrupção é um mal que está enraizado nisso tudo, a gente vai ter que realmente travar essa batalha. Vamos, então, à pergunta da Ingrid Bart. Vereador, boa tarde. Boa tarde. Vamos aos números agora. São 22 bilhões de reais na Previdência, 12 milhões em segurança, 7 milhões em educação e 6 bilhões na saúde. Como fechar essa matemática, vereador? É verdade, é um número difícil. A Previdência hoje é o nosso grande problema, o número que você colocou. Nós recebemos uma pesquisa do Ibope. O Ibope fez a seguinte pesquisa. População, como você acha que o seu dinheiro deve ser gasto? E em primeiro lugar, o disparado foi a saúde, em segundo foi a segurança, em terceiro foi a educação, e a Previdência estava em penúltimo. Ou seja, criou-se uma situação que sequer a população quer aquilo. Então, são números altíssimos, são números que a gente vai ter que realmente fazer essa análise previdenciária. Essa questão do Royalty ir para um fundo que a gente possa financiar é uma saída bem positiva, até porque a gente para de gastar o dinheiro do Royalty para fazer coisa que não existe. Então, você garantir o pagamento pelo Royalty é super positivo. A gente desonera a fonte 100, que é a fonte pagadora de salário, para a gente pagar isso. Hoje, por exemplo, os números preliminares que nós recebemos, a nossa folha é metade de ativo, metade de inativo. Ou seja, está chegando uma hora do modelo, o modelo já explodiu. O modelo onde você tem metade da população, metade dos ativos financiando um ativo financiando um inativo, é óbvio que você vai ter todo um debate do dinheiro do fundo mal gerido, do dinheiro do fundo gasto com corrupção, tudo. Mas, na prática, hoje, o governo que nós pegamos, o nosso V0 é de um número falimentar. É de um número que não fecha mesmo. Você ter uma segurança pública que você gaste mais do que saúde e educação juntos, tem erro nisso. Então, a gente vai ter que realmente combater essa questão da segurança pública. E mais, se você ainda gastasse isso, mas fosse uma segurança pulchante, o que a gente viu na intervenção não foi isso. Foi uma segurança altamente sucateada. Altamente sucateada. E é muito dinheiro da população gasto em coisas que não estão dando certo. Então, vai ter que ser um combate muito duro. Vamos precisar muito da Assembleia Legislativa. Mas eu creio que a gente tem que ter tudo para colocar o Rio no caminho certo. Vereador, então a gente vai agora para um breve intervalo e voltamos já. Com o objetivo de levar o melhor até você, a nossa equipe trabalha para enfrentar os novos desafios que vêm por aí. Uma programação cada vez mais transparente, valorizando as instituições públicas e o Carioca. O Rio em primeiro lugar. Um dos principais objetivos é divulgar o trabalho da Câmara dos Vereadores. Mostrando a importância das leis na vida do cidadão. Coberturas mais dinâmicas com equipamentos de última geração. Um conteúdo voltado para cultura e educação. Estimulando o senso crítico do espectador. Estamos construindo uma nova TV para você. Contamos com a sua participação. Rio TV Câmara. 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 A emissora do Legislativo Municipal Carioca. Há 30 anos, a AIDS era sinônimo de morte. Não existia tratamento para a AIDS. E a única maneira de manter viva a memória das vítimas da doença era por meio de homenagens. Mas a esperança não podia acabar. Foi criado, então, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a partir daí, começou uma grande caminhada pela vida. Hoje, é possível viver com HIV. A AIDS ainda existe. Mas a luta contra a doença renasce cada dia mais forte. Que venham mais avanços para a prevenção, diagnóstico e tratamento em direção à tão sonhada cura. E que acabem de vez todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que o vírus. 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e conquistas. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge como uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira. Com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acomodou a República. Nós tivemos quatro meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Voltamos com o Câmara Rio Notícias em entrevista ao vivo. Nosso convidado é o vereador Cláudio Castro, eleito vice-governador do Rio. Agora com os jornalistas Marcelo Vieira, Aline Bordalo, Vitor Gagliardo e Luciana Cabizieri. Vereador, nós fomos ouvir a população, então vamos agora acompanhar um pouquinho dessas perguntas. O que eles vão fazer para melhorar a segurança do nosso estado e acabar com esse banditismo que a cada esquina a gente sai, tem uma dúzia, meia dúzia saltando e que a gente está preso dentro de casa e os bandidos estão soltos. O que você vai fazer para melhorar e dar mais segurança para a polícia? Há uma preocupação tanto da questão do cidadão quanto também das baixas dos policiais, como o senhor pode observar. Com certeza. A gente entende que a segurança pública, ela passou por um grande processo de sucateamento. Teve uma evolução com a questão dos militares, da intervenção federal. E agora a gente vai precisar dar o próximo passo. O estado, dia 1º de janeiro, retoma a segurança. Nós temos uma política já bem definida, que é tentar despolitizar muito da nossa polícia, acabando com a Secretaria de Segurança Pública. A gente sabe que isso gera calores de um lado ou de outro, calor de quem concorda e calor de quem discorda. Mas a ideia é dar poder ao policial. É ele ter realmente a confiança novamente. E muita gente pergunta, mas vai ficar abandonado? Não. Terá um gabinete de segurança pública, um gabinete integrado, onde vai ter gente da segurança pública, polícia militar, polícia civil, bombeiro, administração previdenciária. Estamos convidando a Polícia Federal, estamos convidando as Forças Armadas, para que a gente possa pensar a segurança de uma maneira ampla. A gente fala sempre, o Rio não produz arma e drogas. O problema de fronteiras não é do estado. Se a gente não tiver um gabinete de segurança integrado, se não tiver alguma coisa que integre as polícias também, as forças estaduais com as forças nacionais, vai continuar entrando de tudo quanto é jeito. Está entrando pela Baía de Guanabara. E a questão do policial, a primeira coisa que a gente tem que fazer, hoje o nosso policial entra com medo jurídico no combate. O nosso policial hoje, o cidadão que não sabe, quando ele entra num combate, se ele comete algum ato, ele tem que pagar o próprio advogado. Mas, vereador, como é que vai funcionar isso na prática? A gente sabe que há essa disposição de retirada da secretaria, da imagem institucional, e aí ficam polícia civil, polícia militar. Os setores de inteligência, eles atualmente não conseguem se integrar. A gente sabe que é difícil esse tipo de comunicação. Qual que vai ser o desafio principal numa atitude como essa? O desafio principal é fazer aquilo que não estava dando certo funcionar. Se tinha uma secretaria de segurança pública, falava que ela era integração, e não havia integração. Hoje você tem na prática as duas polícias, muitas vezes, uma fazendo o trabalho da outra. Então, o governador Wilson, que é um especialista em segurança pública, ele vai assumir esse comando. Ele tem a consciência do que a gente tem que fazer. Nós estamos conversando diariamente com os dois secretários. A intenção para um futuro, quem sabe até um dia, a gente não possa ter uma polícia só. Que cada uma tem o ser... A parte da polícia civil investigue, que é a polícia investigativa, que é aquela que tem que ter a estrutura necessária de inteligência, mas não essa inteligência que o pessoal fala. É inteligência na investigação. Isso foi muito importante, até na visita ao Félix Pacheco, que a gente falou no bloco passado. A gente viu o seguinte, como é arcaica a nossa estrutura de identificação criminal. Hoje, para você fazer... E eles são heróis, viu? Porque eles ficam realmente... Tem gente que chega a comprar do próprio bolso material para fazer. Como é que o Estado anda, como é que uma segurança pública anda assim? Até estão acabando de eu comprar agora, o policial sequer tinha a sua arma própria e o seu colete próprio. Então, aquilo que a pessoa vai me perguntar, em primeiro lugar, cada um tem que ter o seu equipamento. Eles têm que ser valorizados com uma escala justa, com uma escala que... Justa, inclusive, para a população. Não é justa só que o militar queira, não. É uma coisa que realmente seja bom para todos. Então, tem que estudar uma escala justa, tem que estudar uma maneira deles terem o seu salário, como todos os outros, em um dia, e um salário condizente, mas também uma estrutura necessária para trabalhar. Vamos para mais perguntas, então, de segurança. Marcelo Vera. Vamos lá. Boa tarde. Vou continuar nesse tema da segurança. A gente fez um povo fala aí com perguntas da população para o senhor. E surpreendeu, assim, o volume de perguntas ligadas à segurança, acho que mais de 70%, 80% bateu nessa questão da segurança. E hoje, de madrugada, a gente teve mais um caso de violência na cidade, um empresário, dono de pedalinho, assassinado durante um assalto na Lagoa. Então, a gente percebe a população realmente muito aflita. Queria saber como é que dá para tranquilizar a população e se realmente há saída. Por que vocês acreditam que desmembrando a Secretaria de Segurança é a melhor saída para se combater a criminalidade? A gente entende que você tem que olhar a segurança pública de uma maneira mais geral. Hoje, você tem simplesmente a questão, aliás, tinha até, isso até melhorou agora um pouco com a intervenção. Você tinha só a questão da repressão. Era a repressão e o PP. Então, a gente está vivendo tempos de combate aqui. E o combate, a gente tem a palavra que é o seguinte, que a população sofre, o policial sofre. O bandido, ele está, muitas vezes, melhor armado que o policial hoje. Muitas vezes, o policial vai para um confronto pior armado que o bandido. E aí, a gente viu o seguinte, o nosso setor hoje de combate à lavagem de dinheiro, eram um ou dois delegados só. Se você não tira o dinheiro do crime, se você não combate o roubo de carga, que hoje o roubo de carga é o roubo a banco de outrora. Hoje os bancos se articularam de uma forma que não tem mais roubo a banco. Hoje é fácil roubar a carga. E você tem uma máfia hoje que você dá para esses bandidos o dinheiro. Então, eles têm um poderio financeiro enorme, que não é combatido. Eles têm um poderio de entrada fácil de armas e drogas, que não é combatido. Ou seja, enxuga-se gelo. Essa política do combate sem a inteligência necessária e sem a articulação necessária, que é a articulação que a Secretaria de Segurança Pública não conseguiu fazer, e que a gente acredita que o gabinete de segurança hoje seja a melhor forma da gente trabalhar integrado com todos, mas que cada um tenha a sua ação separada. E a gente vai poder potencializar cada ação de cada secretaria. Deixa eu só fazer mais uma pergunta rapidinha sobre segurança ainda, sabendo se o Estado já está reforçando a situação do policial. Está comprando equipamentos, enfim, há grandes críticas da polícia em relação à condição de trabalhos deles nesse enfrentamento com a criminalidade. A polícia vai ser reforçada nesse sentido? Eu tive na última segunda-feira, faz uma semana hoje, o general Braga Neto fez um colóquio, eles fizeram um evento sobre a apresentação do resultado. E já estão chegando os fuzis novos, já estão chegando... A promessa da intervenção é já deixar cada policial, nós já recebermos, cada um com o seu colete, cada um com a sua arma, as viaturas já foram todas compradas novas, e também os fuzis novos. Então, isso é uma coisa que a gente vai saber, conseguir saber o dia que a gente pegar o quanto a intervenção conseguiu fazer isso. Pelo que a gente entendeu, de 1 bilhão e 200, hoje foram gastos em torno de 40%, entre 40% e 50%. Eles estão finalizando os processos para tentar, pelo menos, gastar no sentido de equipar tudo até o fim da intervenção, que é 31 de dezembro. Aline Bordal. Boa tarde, vereador. Hoje de manhã, o prefeito Marcelo Crivella fez a entrega de mil armas não letais para a Guarda Municipal, e eles consideraram uma vitória isso, já que eles lutavam na Justiça há muito tempo, chegaram a usar entre 2009 e 2013, foram proibidos de usar, e eles acham muito importante ter esse instrumento a mais no combate à violência. O senhor pretende também integrar a Guarda Municipal a esse processo todo de inteligência? É fundamental a integração das guardas, isso inclusive está no nosso plano de governo. Eu até, quando votei contra o armamento, foi uma questão que a gente não tinha a qualificação necessária do município com a Guarda Municipal. E foi dito que, se ano que vem a gente conseguisse melhorar, que a prefeitura mostrasse para a gente o planejamento de formação da guarda, que eu votaria favorável. Então, a gente pretende lá no Estado dar essa formação para os guardas, fazer um convênio com a prefeitura, para que aí sim, eles possam portar, não só o taser, que o taser também, na verdade, é arma menos letal, não é não letal, pode matar. E a nossa Guarda Municipal tem que ser treinada para isso. Não adianta você colocar arma, colocar taser, colocar arma de fogo em gente não treinada. Então, a gente vai cobrar que o prefeito Crivella treine e qualquer outro prefeito que queira armar a sua guarda, que ele treine. Não adianta a gente, senão é um risco para o agente e para a população em geral. Vamos agora, então, ouvir mais um pouquinho de dúvida em relação à população? Eu queria saber o que que os cariocas podem esperar da educação para o ano que vem. Eu queria perguntar para o vice-governador eleito quais vão ser os investimentos na educação pública do Estado. Tem aí uma grande lacuna em relação à educação fundamental, ensino médio, e também os investimentos da UERJ, por exemplo. Como superar todas essas dificuldades? Em primeiro lugar, deixando claro, como eu falei na campanha, nós não iríamos privatizar a UERJ, viu gente? Porque isso foi uma coisa, um fake news de campanha que seria privatizado, não será privatizado. Fiquem absolutamente tranquilos. O nosso primeiro compromisso é voltar a gastar o limite constitucional, o mínimo constitucional na educação. Hoje, se eu não me engano, nos últimos dois ou três anos, o Estado não gasta nem o mínimo na educação. Então, você vai, ao longo do tempo, você vai socateando, você vai deixando o aluno, o professor sem formação, atrasando o salário, deixando os equipamentos socatearem, e é impossível você ter uma educação de qualidade com o professor desmotivado, sem salário, sem formação, e com equipamento depredado. Essa é a realidade que a gente vê em muitas, inclusive na UERJ. A gente vê a depredação que a UERJ está hoje, é quase inabitável. Tem um andar da UERJ que pegou fogo e os alunos assistem a aula no local que pegou fogo. Tem local que uma sala tem que entrar, assiste metade de uma turma e metade da outra. A gente tem escolas, colégios estaduais que têm turmas compartilhadas, primeiro, segundo e terceiro ano, na mesma sala de aula. Então, são enfrentamentos que a gente vai ter que ter, apesar da educação a gente sabe que tem recurso próprio, mas o Estado precisa, na prática hoje, voltar a gastar o mínimo, voltar a fazer o que se precisa para a gente voltar a ter uma educação de qualidade. Então, a formação do professor é fundamental e também a reforma dos alunos. Vamos então agora para a pergunta do jornalista Vitor Gagliardo. Boa tarde, vereador. Saiu na semana passada um boletim da Secretaria de Educação apontando o seguinte, que a evasão escolar reduziu. E, por outro lado, também que ainda há um déficit de professores. E também falando o seguinte, que tem mais vagas do que alunos. Então, faço duas perguntas. A primeira é a seguinte, se tem a previsão de ter uma contratação de professores e como trazer, então, esses alunos para a escola? Olha, a gente vive hoje um regime de recuperação fiscal. Já foi pedido ao pessoal da transição, nós não somos o secretário ainda, mas já foi pedido ao pessoal da transição que faça esse estudo. Prometer hoje que vou contratar, não vou contratar, estaria sendo leviando da minha parte, porque a gente tem que passar por todo um conselho do Ministério da Fazenda que diz se a gente pode ou não fazer a contratação. Então, está sendo feito um grande levantamento do déficit, inclusive do déficit de acordo com os alunos. Porque, às vezes, você pode ter um colégio, que naquele colégio você tem até o déficit, mas você também não tem aluno para isso. Então, seria no mundo ideal. Então, a gente solicitou que a transição fizesse um grande estudo para que a gente possa olhar dentro do orçamento e tentar ver o que a gente faz. Se a gente vai juntar a escola, se a gente vai tentar mais dinheiro com o Ministério, se a gente vai economizar daqui, economizar dali para fazer. Mas o governador tem esse compromisso e um compromisso de campanha, que são as escolas militares, que ele também vai implantar. Isso está muito dentro do que ele tem falado. Já na transição, ele vai implantar a questão de, se não me engano, a cada 20 escolas, uma escola militar, para que a gente possa, inclusive, retornar àquele aluno, que, de repente, tem a ver militar, tudo, mas que já não tem interesse. A gente entende que hoje, nesse mundo, até tão dicotomizado, tão polarizado, talvez seja uma forma da gente voltar o interesse daquele que, às vezes, até sai da escola sem a menor perspectiva. E, muitas vezes, uma ideia de um colégio militar, assim como a gente tem a ideia de melhorar as escolas técnicas, que a gente possa gerar novamente o interesse do nosso aluno de permanecer na escola. Vereador, vamos agora abordar outro tema também, uma dúvida da população, mais uma pergunta. Eu gostaria de saber o que o governo vai fazer em relação à saúde, para melhorar a saúde, que está um caos. O que é que ele vai fazer pelos hospitais? Se vai ter jeito, o que eles estão fazendo com os coitados que ficam lá jogados nos hospitais? A gente entende que os hospitais, e o nosso secretário Edmar, ele está fazendo, ele conseguiu melhorar muito a gestão do Pedro Ernesto, e ele fala o seguinte, eu tive até uma reunião com ele semana passada, e ele falava que dá para fazer muito mais com o orçamento que nós temos hoje. Dá realmente para melhorar bastante com o que é gasto hoje. Só tem que realmente melhorar a gestão, fiscalizar mais as OS, criar procedimentos melhores. A gente entende que hoje, apesar de que a última parte do governo pesão já melhorou bastante do que foi o começo do governo, mas o nosso secretário Edmar, ele tem feito também muito trabalho na transição. A gente acredita que com uma gestão de mais eficiência, uma gestão com mais cobrança em cima das OS, e aí aqui com muita tranquilidade, sem criminalizar a OS, acho que as OS hoje são necessárias, sem elas por causa da LRF, a gente teria que fechar muita coisa. Então o que tem que ter é uma fiscalização dura, justa e dura, para que a gente não tenha mais esses desvios todos, que a gente tem visto por aí, só diminuindo o desvio. E mais uma vez, passando a gastar os 12,5% que a Constituição manda, a saúde já vai melhorar bastante. Fechando então esse bloco, com a participação da repórter Luciana Cabizieri. Boa tarde, vereador. É justamente essa preocupação da população com relação a ter garantido os direitos básicos de saúde, nós vimos aí na saúde desvios de 74 milhões de reais, ex-secretário de saúde sendo preso, como garantir isso, vereador, para a população, esse direito básico à população, e trazer de volta, assim, que a população volte a confiar que ela terá a assistência básica dela ali garantida de saúde. Claro. A gente tem falado da questão da corrupção, que a saúde, então, foi um foco de corrupção. Saúde, obra e transporte foram os três grandes focos de corrupção, pelo que a gente viu na mídia, né? A questão do teste de integridade, a gente acha que vai ser fundamental. E quando a gente falava isso na campanha, agostou sim o nariz, mas ele é para todos. Ele é para o policial, ele é para o médico, ele é para o professor, ele é para o governador, ele é para o vice, ele é para os secretários. A gente tem que fazer um acompanhamento sério, a gente tem que melhorar na questão da nossa controladoria os mecanismos de controle de licitações. Tem uma entrevista do general Braga Neto que ele falou, o Rio de Janeiro desaprendeu a fazer licitação. Por quê? Porque é muito emperrado, mas também porque foi muito corrompido ao longo do tempo. Então, gastando bem o dinheiro da população, combatendo a corrupção, voltando a agir com seriedade, a gente crê que vai ter dinheiro para fazer tudo. E também, óbvio, olhar outra vez os processos. Quando a gente fala, tem que economizar X na saúde, o povo grita, mas tem coisa que tem que economizar mesmo. Se você tem um prédio que é de um aluguel muito caro, você tem que ir para um outro de um aluguel menor. Se você está comprando muito caro um medicamento, porque cada um está comprando descentralizado o seu, centraliza para você poder comprar mais barato. Se você está comprando medicamento demais porque é do seu amigo, tem que tirar dele. A Secretaria, nós aprovamos na Câmara aqui uma lei que proíbe as OS de comprarem. Talvez esse seja um bom caminho, proibir, deixar as OS fazendo gestão de folha. E também o controle da folha. Por que um médico ganha 20 e o outro ganha 5? Ou seja, tem que ter controle, tem que ter fiscalização, tem que ter seriedade. E é isso que é a proposta que a população deu nas urnas. Que ela não aguenta mais o modelo político que vinha sendo implantado. Vereador, a gente então vai agora para o último intervalo e voltamos já. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às duas da tarde, aqui na Rio TV Câmara. Oi, vai pra onde, amigo? Eu vou votar. Bora? Entra aí. Nem tudo acontece como a gente quer. Eleitores que não puderam votar têm até 60 dias após o pleito para justificar no site justifica.tse.jus.br ou imprimir o requerimento no site do TSE e levar a um cartório eleitoral com título de eleitor e identidade. Votar é um direito seu. Justificar um dever com a democracia. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. Voltamos com o último bloco do Câmara. Rio Notícias entrevista com o vereador Cláudio Castro, eleito vice-governador do Rio. Nesse bloco, os jornalistas que vão participar são Hélio Araújo, Aline Bordalo, Simone Braga e Vitor Gagliarco. Vereador, vamos a mais dúvidas da população? Seu vice-governador, gostaria de saber do senhor o que vai ser feito para crimes religiosos e crimes de racismo. Subiu bastante em relação ao outro ano, várias denúncias e a gente fica muito inseguro em relação a esse tema. Que tipo de atitude, que tipo de iniciativa, por exemplo, esse vai ser um tema que vai estar, por exemplo, dentro de alguma secretaria para cuidar em relação a direitos humanos e outros temas parecidos? Claro. Hoje o governo já tem, né? Hoje tem uma coordenadoria de tolerância religiosa que ela será mantida. A gente, até eu tenho alegria, né? Eu faço parte da renovação carismática católica que é o movimento da Igreja Católica que mais faz esse trabalho de diálogo com outras religiões. Então, iremos combater duramente. Combater duramente que qualquer um sofra intolerância, sofra crime. Eu acho que isso chama-se crime. Crime de intolerância é um crime. A gente tem que combater como qualquer outro crime, com a seriedade que tem que ser. Esperamos que a justiça apuna exemplamente porque você cometer algo sobre alguém simplesmente porque pensa diferente de você ou política, ou religiosamente, ou pelo seu time de futebol, a gente matando o outro por causa de futebol. Essas intolerâncias que a gente vive hoje, elas têm que acabar na sociedade. Eu não imagino que no ano de hoje ainda a gente ainda tenha isso, mas tem. E a gente tem que combater duramente. A população pode ter o compromisso de que isso será combatido duramente. Elior Araújo. Vereador, o Rio de Janeiro sempre foi um exemplo de Estado, cidade cultural. E tem perdido muito ao longo do tempo. Um exemplo que está bem pertinho da gente aqui que é o Teatro Municipal, que tem passado por uma crise realmente uma das piores que já se viu. Inclusive a própria escola, Maria Oleneva, que é a escola que prepara as crianças para se tornar embaralhadas no futuro. O que está sendo pensado em termos culturais no governo que começa em 2019? A gente entende que a cultura tem hoje duas grandes vertentes. Você tem a cultura enquanto inserção social, que é a parte da cultura ligada às escolas, ao desenvolvimento social, a tudo aquilo que é a parte social do governo. Você tem muito resgate de cidadania através da cultura, aquela cultura da comunidade, aquela cultura da escola, aquela cultura que realmente você vai... É uma cultura social. Uma cultura que você tem que ter para tirar a criança, o jovem, muito bem, da criminalidade. Ela, digamos assim, é um sistema de cultura social. E você tem uma outra que é a cultura econômica, que é a cultura dos grandes eventos, dos grandes shows, das grandes peças de teatro, dos museus, que pode gerar muita riqueza para o nosso estado. Ela pode estar, inclusive, dentro do arcabouço das atividades turísticas. Então, a gente vai olhar muito com essa visão de cultura social, e ela vai estar junto da questão do desenvolvimento social, da educação, e da cultura, digamos, de eventos mesmo, que pode atrair riqueza, impostos, visitantes, turistas, e desenvolvimento econômico para o estado. Aline Bordal. Falando de cultura, lembrei de esporte. O governador eleito anunciou nas redes sociais que pretende lançar um novo edital para a concessão do Maracanã, que é um estádio tão querido pela gente. Existem planos para esse estádio? Quais são eles? Acho que o plano é fazer uma licitação agora... Se está voltando, é porque não foi bem feita. Então, fazer uma licitação bem feita nesse modo de todas as licitações que a gente está falando. Licitações sérias, sem já ganhou, sem quem tenha prioridade, mas realmente, dentro da lei, dentro do que manda-se fazer. Eu acredito que o Maracanã é do povo, é dos clubes, é do... A gente tem que fazer um modelo de licitação que atenda os clubes, mas que a população também tenha um valor adequado para fazer. Vereador, vamos para mais um tema, então? Então, gostaria de saber qual a proposta de investimento no meio de turismo, eventos, já que a nossa cidade está muito carente disso. A gente já ouviu aí o governador afirmar que o novo petróleo é a questão do turismo. Mas a gente enfrenta uma crise de segurança nesse Estado. Como conseguir superar esse desafio, já que o turismo é tão importante na geração de empregos? É, o turismo, na verdade, você tem N coisas a combater, né? Você tem a questão da segurança, que ela é fundamental, mas você também tem uma questão da carga tributária do nosso Estado, que é altíssima. Hoje, como nós falamos no primeiro bloco, o aeroporto do Galeão está vazio. Você não tem voos para cá porque a taxa, o imposto em cima do doquerosene é altíssimo. Então, você tem um custo e quando o imposto em cima da gasolina em cima é alto, o táxi é caro, o Uber, para quem pega o Uber, é caro. Isso influencia em toda a nossa cadeia do turismo. O Rio virou um local caro para se visitar e inseguro. Então, a gente vai ter que combater, lógico, divulgando o Rio mais, mostrando as nossas belezas, mostrando o que a gente está fazendo, mas combatendo a insegurança, na verdade, e tentando desonerar algumas coisas que também a gente depende da recuperação. A gente não pode desonerar muita coisa porque o plano de recuperação nos impede, mas o querosene, me parece que até teve uma decisão favorável por esses dias agora e a gente vai ter que desonerar mais coisas, incentivar as operadoras. Hoje eu estava ouvindo mais cedo no evento a questão das operadoras de transporte, que são muitas vezes que o Detro tem uma visão errônea sobre eles. A gente vai rever a questão do Detro sobre as operadoras que têm frota própria. Enfim, várias partes da cadeia do turismo a gente vai ter que trabalhar. A segurança é uma delas, mas tem muito mais coisa para a gente olhar. Simone Bralha. Vereadora, eu queria falar sobre desemprego. Atinge o Brasil todo e principalmente o estado do Rio de Janeiro. E o senhor tem um projeto de lei tramitando aqui na Câmara Municipal muito importante que institui a política municipal de empreendedorismo. Tem o apoio do SEBRAE e da grande mestre, a professora Ruth Spínola lá da PUC. E é um trabalho que está sendo constituído todo aí com o SEBRAE, com as pessoas que vivem essa realidade. Inclusive, o senhor criou uma comissão especial aqui na Câmara. Eu queria que o senhor nos falasse desse projeto e se ele pode ser estendido ao estado. Como seria esse benefício? Eu não imaginava ser convidado para ser vice-governador. Então, era um plano de que a gente tinha de quatro anos implantar realmente esse plano municipal do empreendedorismo. Então, a gente fez uma comissão. Eu fiz já desde do primeiro ano, esse ano nós repetimos, nós tivemos acho que oito ou dez audiências públicas já sobre N visões do empreendedorismo diferente, da mulher, do idoso, do deficiente, da desburocratização. O próprio seria a questão da arbitragem, que é uma coisa fundamental para a gente poder tirar um pouco do judiciário e criar celeridade nos conflitos. então assim, eu entendo que tem que haver uma desburocratização urgente. A primeira coisa que a gente... O ambiente de negócio no Rio é péssimo. A gente vai repetir tudo. Falta de segurança, imposto alto, isso tudo gera o desemprego. Eu costumo dizer que o que aconteceu no Rio foi a teoria do restaurante burro. O restaurante burro é o seguinte, diminui as pessoas lá, ele vai, em vez de diminuir o preço, ele coloca o bife, o bife menor. Aí, no primeiro mês, ele sufre o seguinte, poxa, eu gastei menos. Ninguém mais volta no restaurante dele. Porque o bife ficou pequenininho, não vale mais o preço. Então, o Rio fez isso. Só que o Rio aumentou tanto o imposto, virou tanto inseguro, que expulsou as empresas daqui. Se no primeiro momento arrecadou mais, porque aumentou o imposto, logo depois, quem foi conseguindo sair, saiu, e que gerou esse desemprego todo que a gente tem hoje. Então, a gente tem que rever a carga tributária, a gente tem que rever, realmente, combater a questão da segurança pública. Mais que isso, tem que desburocratizar, a gente tem que criar um ambiente de negócio, tem que ser fácil ter negócio aqui. Eu estava outro dia com o pessoal do Rock in Rio, e ele falou o seguinte, que o Rock in Rio e Lisboa são cinco certidões, aqui parece que são quarenta e poucas. Então, ou seja, ele tem que querer muito fazer aqui para fazer, porque senão ele desiste. Ele desiste. O empresário aqui é tão atrapalhado pelo poder público, o poder público atrapalha tanto para fazer, que ele vai embora, ele vai fazer em outro lugar. Por que investir aqui no Rio de Janeiro? E é isso, essa é a nossa grande missão, recuperar a vontade do empreendedor de estar no Rio de Janeiro. Vamos para mais uma pergunta da população? O que ele falia pela cultura, especialmente pelo Teatro Municipal e pela Escola de Dança Maria Oleneva, que teve um crescimento muito grande e a gente está muito ansioso disso andar para trás. Gostaria de saber também o que é que ele vai fazer, qual o projeto que ele tem sobre a cultura para o nosso estado, sobre música, sobre eventos, porque também ficou muito degradado nesses últimos anos. Gostaria de saber se o estado vai investir de forma mais afica sobre o nosso projeto de música e cultura. Cultura e geração de empregos estão intimamente ligados. A gente sabe que nós temos aqui várias vocações no Rio de Janeiro. Qual o projeto do governo do estado para esse setor? Eu sou músico, então o pessoal da música saiba que a gente vai ter todo o carinho, mas por óbvio, hoje o estado tem um déficit gigantesco. Eu creio que a cultura complementa o turismo e complementa a questão social. Eu acho que a cultura, assim como o esporte, são fundamentais para a nossa recuperação total. não adianta esquecê-las e achar assim, isso eu vou tratar depois. Não tem que tratar depois. A cultura é fundamental para o desenvolvimento humano e social e para o desenvolvimento econômico também é fundamental. Se o Rio não tiver atrações culturais, não adianta ser a cidade menos violenta do mundo, porque não terão turistas. Então, o investimento que é feito quando a gente fala em turismo, você que sempre o turismo é o novo petróleo, mas a cultura é um dos elementos desse petróleo e ele vai ter que ter investimento da mesma grandeza, porque senão não adianta é turismo por turismo. Ele não existe, ele tem que ter algo que você tem que ter o turismo das belezas naturais, você tem o turismo ecológico, você tem o turismo de eventos, você tem o turismo histórico. Então, são N facetas que o turismo tem e para isso vai ser fundamental a gente investir em cada ramo desse. A questão da Secretaria de Ambiente tem total importância também no turismo, que só com os nossos parques preservados que a gente vai conseguir fazer o turismo ambiental. E esse turismo cultural que é fundamental, ele é importante que tenha um investimento na cultura. Então, como a gente falou um pouquinho antes, são dois grandes culturas, a cultura enquanto desenvolvimento social e essa cultura mais ligada ao turismo, evento e os desenvolvimentos econômicos. Fechando então esse bloco, a participação do Vitor Gagliardo. Gagliardo, eu volto a falar sobre saúde. O prefeito tem dito já há alguns meses que no caso ele quer devolver para o Estado dois hospitais, que é o Rocha Faria e o Albert Schweitzer. A pergunta é, o Estado hoje tem orçamento na saúde para ter mais dois hospitais? Hoje não tem, mas é a nossa promessa de campanha e nós iremos pegar os dois hospitais de volta. Não dá para precisar quando vai ser, mas é a promessa de campanha e nós temos que trabalhar duramente para cumprir o mais rápido possível dentro do mandato e eu já falei isso para o prefeito Crivella, que dentro do mandato, não sei se é dentro do mandato dele, mas dentro do nosso mandato nós iremos cumprir. Vereador, muito obrigado pela sua participação, boa sorte, agora a partir de janeiro. Ficamos por aqui, até o próximo encontro, Rio TV Câmara, 15 anos no ar. e não estima do mundo.